Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você, nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com o Edmilson, aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Edmilson, como todo brasileiro, trabalhador, passou no mercado, comprou uma cerveja, foi pra casa, pôs a cerveja na geladeira. Eis que, no final do dia, o Edmilson foi abrir a cerveja, dentro da cerveja tinha um objeto estranho, ou seja, um caco de vidro, um pedaço de garrafa dentro da cerveja. Como é que você se sente, Edmilson? Explica o que aconteceu. Eu me sinto muito desprezado por eles, porque eu fiz uma reclamação, eles falaram que eu não ingeri o produto. Imagina se eu tivesse ingerido um produto com um caco de vidro dentro. Com certeza você não estaria aqui, poderia não estar aqui, né? E o pior de tudo é eles falarem pra mim que isso é normal, não se propôr em nada, só queria retirar o produto da minha casa e pronto, acabou. E nós estamos orientando aqui o Edmilson, para que ele entre com uma ação contra a empresa, né? Porque isso foi um dano moral claro, ele poderia não estar mais aqui, felizmente ele está aqui, não abriu a cerveja, né Edmilson? Não, graças a Deus não, percebi antes de abrir. Na hora que eu ia abrir, eu percebi um barulho estranho, quando eu fui olhar um caco de vidro. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br Música Música